Eleições 2022. Nas cidades da região, a ida dos eleitores às sessões de votação terá reforço das forças de segurança. Uma reunião em Teoflotone definiu como é que serão essas ações e a gente vai ouvir aqui no BG. O policiamento para as eleições de 2022 já vem sendo planejado há mais de três meses pela 15ª região de Polícia Militar para fazer uma cobertura nos 60 municípios com absoluta segurança e tranquilidade. Todos os municípios dos vales do Jequitinhonha e Mucuri terão um oficial à frente, que será o elo de ligação daquele município em termos de segurança pública com o juiz eleitoral daquele município. Todos os municípios estarão recebendo reforços no policiamento, tanto logísticos como reforços de inteligência e reforços também de pessoal para que tenhamos eleições absolutamente tranquilas nos 60 municípios da 15ª região de Polícia Militar. Aqui em Teoflotone, que é a sede da 15ª região, estará sendo montada uma central, uma sala central, onde nós vamos concentrar todas as informações do que ocorrer em termos eleitorais, em termos de segurança pública nesses 60 municípios. Receberemos um reforço de Belo Horizonte, que já vai estar aportando aqui na sexta-feira, para que nós iniciamos, colocamos em prática todo o nosso planejamento operacional já a partir de sábado. Todos os policiais militares da 15ª região estarão de prontidão, às 0 horas de sábado até às 0 horas de domingo, totalmente prontidão, todos, sem exceção. Aí a festa da democracia, né? E as polícias guardando para que tudo seja feito com muita ordem e com muita paz, né, gente? Eu já vi uma postagem bonita, viu, Jairão? Falando sobre as pessoas entenderem o processo democrático, sem precisar brigar com um amigo, com um colega de trabalho e com um parente, né? É porque as coisas passam, né? É, só uma eleição. Obrigado. Obrigado.